Essa vez eu quero outra vida Não, não, não Como vai ser o nome? Gabriela Dia 6 de maio É menina? Menina também, né? Barriga de menina é bem redonda É presente da Giovana Giovana? Você é o pai? Giovana Obrigada Se pensar em cada vez A minha vida A minha vida Adigo Agora Obrigado.